Ó, você gostou desse aí? Eu amei! E eu gostei o que ela falou. O que ela falou é próprio pra pet? Esse tecido é chamado pet frame. Próprio pra cachorro, não dá cheiro. É impermeabilizado? Ele é pré-invermeabilizado. Pré-invermeabilizado. E aí, Florinda? Eu adorei, né? Olha isso aqui, galera. Tem uma luzinha pra ali que eu não gosto de ler, mas é bonito. Nossa, dá pra gente trazer uma raça com o nosso suco de uva aqui, né? Porque a gente não sabe tomar vinho, né? Então, olha isso aqui. Dá pra colocar o pé isso aqui, será? Não, é meio vinho. Esse aqui é uma limpeza, porém aqui é um puff. Ah, olha. Você pode apoiar. Pode apoiar. Ah, tem rodinha. Nossa. Que lindo. E aí, você gostou desse aí? Eu adorei. Tem esse aqui numa cor um pouquinho, tipo no marrom, é? Porque branco, assim, com o Scott lá em casa, com a savana, o Noah. Agora eu tô com o Noah pequenininho, ele vai pisar em tudo isso aí. Sobe? E aí, Florinda, o que você me fala? Eu adorei, hein? Gostou? Agora a Bela tem... Chique, né? Senta, Bela. Deita. Nossa, amor. Dá uns pulinhos assim pra ver se é bom. Ixi, isso é bom mesmo, hein? É ótimo. Esse é bom. E aí, eu vou... E aí, eu vou...